Subi no muro do quintal E vi uma transa que não era normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulher botando aranha Pra brigar duas aranha Duas aranha Duas aranha Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha O corpo todo se tremeu E nem a cobra entendeu Como é que pode duas aranha se esfregando Aí eu tô sabendo alguma coisa tá faltando A minha cobra A minha cobra Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação O que que essas aranha tão fazendo aqui no chão Uma em cima, outra embaixo A cobra perguntando onde é que eu me encaixo A minha cobra Cobra criada A minha cobra Cobra criada Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Soltei a cobra e ela foi direto Pro meio das aranha pra mostrar o que que é certo Cobra com aranha aqui da pé Aranha com aranha sempre deu em jacaré É a minha cobra Cobra com aranha A minha cobra Cobra com aranha Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Aí Ademir, cuidado com arrastão hein É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal Falou Guto E aí Abdulla Mulher feia não tem cura MC Batata A cachaça é ingrata hein Vamos nessa onda hein Alô DJ do Brasil Aquela força Esse é o Funk Brasil Chupa 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 chupa